Novo pacote de investimentos que os Estados Unidos estão preparando de 3 trilhões de dólares, parte vai ser investida em infraestrutura, energia limpa. Como que o mercado está vendo isso, está animado? Quais empresas podem se beneficiar com esse novo pacote? A gente fala muito em empresas de tecnologia, mas também tem as empresas de economia real que podem se beneficiar muito com isso. Isso, esse é um pacote extremamente relevante, que muito acredito que poderia pautar o governo Biden exatamente por isso. Óbvio que essa suposta vitória que a gente imagina que vai acontecer, e vai acontecer, em relação ao Covid vai ser algo importante para ficar marcado, como assim na história que acaba acontecendo no governo Biden, mas muitos acreditam que esse pacote de infra, ele pode marcar o governo Biden, porque infraestrutura, ela fica não para um ano, um cheque de 1.400 dólares, você dá e a pessoa gasta ali, passaram-se um mês, dois meses e acabou. Uma ponte, uma estrada, um porto, um aeroporto, ele fica por anos. Então existe uma expectativa muito grande, o Biden falou bastante desse pacote na campanha. Tem alguns desafios aí pela frente, eu diria que o primeiro desafio é como pagar esse pacote, vai aumentar os impostos? Poxa, mas agora que a economia está reativando, vai aumentar os impostos das empresas? Ou não vai aumentar os impostos dos mais ricos? Mas aí, será que os mais ricos não vão sair dos Estados Unidos? Enfim, então assim, o primeiro desafio é como pagar, como financiar esse pacote? E o segundo desafio é você conseguir uma coalizão com os republicanos. Esse pacote de ajuda, de estímulos da Covid, ele passou muito rápido por conta, uma prerrogativa da Covid. Não é uma desculpa, mas enfim, a Covid acelerou esse processo. Esse pacote de infra já tem que ser mais negociado com os republicanos. Então, tem esses dois desafios aí pela frente. Dito isso, a expectativa em relação a esse pacote, fala-se que, e a meta do governo atual, do Biden, é que até o dia 4 de julho, quando a gente tem a celebração da independência aqui dos Estados Unidos, a gente teria esse pacote aprovado como uma forma até de comemoração, um grande pacote, enfim, de investimentos em infraestrutura. Mas a gente sabe que, em se tratando de política, ainda mais de um escopo tão grande, um pacote tão grande assim, pode não ser que até dia 4 de julho a gente tenha. E aí, claro, o movimento em diversas ações. O pacote, ele visa atuar em uma vertente que é a tecnologia, ou seja, propiciar 5G em todo o território americano, não necessariamente em todo o território americano, mas especialmente, por exemplo, em escolas, a internet de alta velocidade, para que todas as crianças tenham acesso à internet de alta velocidade, enfim, então tem o investimento em tecnologia. Tem o investimento muito pesado também em energia limpa, foi uma bandeira que o Biden levantou, então um incentivo bastante grande para a renovação da matriz energética americana, e óbvio, aquela infra tradicional de portos, assinamento, rodovias, aeroportos e por aí vai. Então, eu diria que são essas três diferentes vertentes que acabam influenciando diferentes empresas. A gente até comentou isso, faço um podcast diário e as nossas lives diárias aqui para os clientes da Avenue Secures, e a gente comentou exatamente algumas empresas que poderiam se beneficiar disso. Você tem também um ETF, para quem não quer apostar em uma única empresa, você compra um fundo, uma cesta de ações de empresas que se beneficiam de investimentos em infraestrutura. Obviamente que sempre tem um risco, esse pacote ainda, como eu falei, tem algum tempo ainda a gente vai falar bastante desse pacote, provavelmente, as cifras rodam na casa de, já vi de 2, 3 a 6 trilhões de dólares. Então, é uma cifra bastante volumosa e investimentos em infra, eles não acontecem só no único governo, provavelmente o Biden mais começa agora, tem investimentos que vão além, vão demorar 5, 6 anos até serem efetivados. E aí E aí E aí Obrigado.